Vamos ver como desmonta o dianteiro Novatec Novatec Ou você vai ter que utilizar duas chaves 17 Ou uma chave 17 Uma além de 5 Um lado dá para colocar, mas o outro não tem lugar Esse lado aqui, o lado do disco Coloca a chave alho Como a chave 17 Tem que ser a chave fina, não pode ser a chave grossa Encaixa, roda Soltou Eu vou tirar o outro lado Da mesma maneira que eu tirei o traseiro Tem outro vídeo Como desmonta, como monta, o quanto de rolamento que tem, a medida A mesma medida de rolamento de levo daqui 6001 RS Com a marretinha dessa abençoada Essa trabalha muito Pega firme É um cubo novo, só para a gente ver a estrutura do cubo Se você for trocar o rolamento Prenda aqui na morsa Aqui você vai e tira Substitui o rolamento Aqui você pode fazer o contrário Tirar o rolamento Bater de lá para cá Ou se você tiver Uma ferramenta que tira o rolamento Que saque Ou usa aqui o martelo de rizante Ou Você pode bater ao contrário Depois que você remove esse rolamento Você bate ao contrário Que ele vai sair Ele é vazado Não tem nada que impeça Que ele venha Bom, vou montar novamente Para a gente ver Com o topo disso Eu vou montar ele Pode usar como você fez anteriormente Para tirar Vou usar aqui para ser mais rápido Tá pronto Monstrão É isso aí